Falaram que tem uma Ema atropelada aqui na frente do Iopi, estou vindo conferir. E a chuva resolveu me pegar bem agora. Eu já fiz muitas postagens sobre atropelamentos aqui na região, os animais saem das reservas, saem do parque nacional e aí eles vêm para comer na lavoura e acaba sendo atropelado. A gente perde muita anta, muita queixada e aí o carro está ali estragado. Estragou, arrebentou o radiador, prejuízo. A família que teve que voltar de carona, arrumar carona para ir embora e vai ter que guinchar o carro agora. Tudo por conta do atropelamento. Ema ainda é um animal mais fácil de observar, né? Porque isso aqui deve ter sido porque ela pulou na frente. É um animal que anda de dia, é mais fácil de observar. O problema são as antas à noite. Deixa um pedaço saindo aqui. Vou aproveitar que está fresquinho e vou levar para as onças. Nem vou mostrar a carcaça que está bem feio para evitar traumatizar as pessoas. E aí